Galera, hoje eu tô começando o vídeo aqui pra vocês, porque aconteceu uma coisa bem estranha, né, a gente vai explicar pra vocês, mas basicamente as meninas não estão se sentindo bem, a gente acha que foi porque elas comeram um chocolate que tava aqui na porta, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Olha só, Giovanna tá aqui, tá meio mal, Ju também. Conta aí, o que aconteceu, gente? O que vocês estão sentindo? Tô me sentindo cansada, tô com mal estar, enjoo... Ju me tomou? Caraca! Vocês estão de cansaço. Ai, eu tô indisposta. Eu acho que eu tô com febre. Caraca, deixa eu ver. Não consigo levantar. Caraca, tá meio quente mesmo. Mas, gente, o que aconteceu? Eu não tava aqui, tipo, eu fiquei sabendo meio por alto, explica aqui. É porque mandaram um presente, deixaram aqui na porta. É, eu vi um presente. Nossa, fala escrito para melhor youtuber do mundo. E aí dentro tinha chocolate, e nós comemos dois gulosos com menos. Eu ainda comi dois. Caraca, amor. Ai, a gente tá pensando não, agora eu acho que tava sabotada. A barriga toda na onda. Mas era o que, gente? Era fã, veio tirar foto, o que que eu vi? Não, só tinha sacola. Mas eu acho que era fã, porque, ó, você era a melhor youtuber do mundo. Nossa cola ainda tá cheia, a gente guardou pra você. Deixa eu ver esse chocolate. Eita, mas tem muito, né? Tem. Não come, não. Caraca, mas parece chocolate normal, gente. Cara, mas não sei, é muito estranho. Ai, eu não vou gritar. Que isso, amor? Que isso? Caraca, meu Deus, gente. O que que tá acontecendo? Cara, eu não gritei não, primo, mas é estranho. Passar mal assim com chocolate, tipo, eu tô bem mal. Caraca, mas que negócio tem? Tipo assim, que eu olhando assim, não parece que tá estragado. Deixa eu ver. Eu vou abrir um aqui pra ver. Vê, mas eu não vou comer isso. Não, não vou comer não, só quero ver. Ele tá com uns furinhos aqui, né? Mas assim, aparentemente, ó... Sei lá, parece chocolate normal, cara. Não sei. Só esses buraquinhos tão meio estranhos, mas... É, eu acho que é normal isso do chocolate, não? Não sei, tá com os buracos, né? Ai, primo, sério, eu tô muito mal. Sério, eu tô desde cedo assim já. Eu não consigo fazer nada, eu nem fui pra escola, porque isso aconteceu ontem. Já chegou ontem o chocolate, eu nem fui pra escola hoje. Caraca. Então pera, o chocolate chegou ontem e tu comeu hoje? Não. É, eu comi hoje. Eu comi um, assim, tipo, de madrugada mais ou menos. Conforme eu acordei, peguei chocolate. Aí de manhã eu acordei passando muito mal, eu nem fui pra escola. Aí a Giovanna chegou, tu chegou hoje e ela te deu um? Como é que foi? Não, a gente pegou ontem. Eu que comi... Poxa, mas a gente já comeu ontem, só que a gente começou a passar mal só hoje, né? Ah, e eu comi mais hoje também, porque... Eu não sabia que era o chocolate, achei que era alguma coisa. Mas aí eu comi mais dois e eu comecei a passar mal de novo, passar mais mal do que eu já tava. E a Giovanna falou que tava passando mal também e eu pensei, é o chocolate? Sério, gente, é o cheiro mijou. E olha que eu nem somo muito, chegada bis branca pra filo preto. Eu acho que foi algum fã e a pessoa deve ter comprado e sei lá, devia tá fora da validade. Ah, pode ser, gente. Porque tipo assim, a intenção é uma intenção muito boa. É, fez até uma cartinha. É, fez até uma cartinha, botou aqui na porta. Mas a pessoa colocou o nome? Não. Vocês conseguiram ver? Tinha nome? Não tinha nome, era tipo um negócio anônimo. Caraca, mano, que negócio estranho, galera. Eu não sei, eu quero ir no médico. Eu também quero ir no médico, sério, eu tô passando muito mal, primo. Será que a gente consegue puxar nas câmeras e ver quem foi? A gente podia tentar ver nas câmeras. Mas a câmera do portão tá quebrada. Ah, é aquela que tá quebrada? Não, quebrou. Caraca, eita, minha avó. Minha avó comeu esse chocolate também, gente? Ai, meu Deus, tem que falar com ela. Vó? 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 Vó, cadê você? Meu Deus. Caraca, se minha avó comeu esse chocolate, vai passar mal. Vó? Vovó? Oi. Posso entrar? A senhora comeu chocolate que tava ali? Que chocolate? Um bis? Não, mas tem bis lá dentro. Não, é porque deixaram um bis aqui, aí... Não, eu comi dois que tinha de manhã num saquinho, só tinha dois. Dois bis. Não, mas num saquinho de papelão? Não, eu só comi dois bis daquele que vem naquele saquinho comprido, azul. Ah, sei. Não era embalagem de papelão, não, né? Não, não. Ah, tá. Graças a Deus. Tá bom, vó. Não comi, não. Tá bom. A minha avó, ela não comeu o chocolate, né? Graças a Deus, porque se minha avó passasse mal, ia ser muito ruim, porque ela já é uma senhora de idade, né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas não sei. Eu tô preocupado com as meninas, ó. Elas tão aqui ainda. Será que se a gente ligar pra Rafa, ela fala... Eu não sei. A gente vai ligar pra ela. Liga pra ela, porque de repente a gente vai até no médico, prima, sério. Eu vou ligar pra ela de vídeo. Liga pra ela. Minha barriga tá doando muito. Caraca, amor. Tu vomitou, vomitou muito? Uhum. Caramba. Fade. Cadê a Rafa? Rafa. Ela não tá atendendo. Meu Deus. A minha avó, eu falei que ela... A sua avó comeu? Não, ela não comeu, ela não comeu. Graças a Deus. Ela não comeu. O que você tá sentindo? A dor no estômago? A dor no estômago. A dor de barriga. Eu tô vomitando. Eita, e tu, prima? Eu tô com muita dor na barriga. Tô com muito cansaço, sabe? Mal estar. Enjoo também. Você acha que não é melhor a gente ir ao médico, de repente? Deixa eu ver esse negócio de novo, hein? Eu tô mandando uma mensagem pra ela. Sério, não tem o nome de uma pessoa aqui, nada? Não, a pessoa secou o bilhete. Será que tem atrás do bilhete? Pode ter atrás. O nome da pessoa, sei lá. Tem. Cadê? Brincadeira, KKK. Você é pior. Ué? Como assim? Como assim? Deixa eu ver. Gente... Calma. Arranca o bilhete. Pra melhor youtuber do mundo. Tá, aí atrás. Brincadeira. KKKKK. Você é pior. Mano, como assim? A pessoa deu chocolate de... Caraca, é um chocolate sabotado mesmo. Foi um hater. Foi um hater se passando de fó. Eu não tô acred... Será que foi o Betinho, não? Será? Ou será que foi a prima dele? Caraca. Ué, mas a prima... Mas por que a prima dele ia fazer isso, gente? Porque a prima dele ficou com raiva da Ju, porque eu não quis namorar com o primo dela. E agora ela não é mais fã, ela é hater. Mas ela sabe que vocês estão sempre aqui. Então ela sabia que vocês iam comer também. Caraca, aí ele mandou um monte de chocolate sabotado. Por isso que ele tá cheio de furinho aqui, ó. Tá cheio de furinho. Meu Deus, ela deve ter botado alguma coisa pra gente ir no banheiro. É, alguma coisa pra dar em jogo, alguma coisa pra... É, a gente não pode mais comer nada, então. Porque a gente tem... Não, mas isso que a gente fez foi muito perigoso. Pô, mas é porque a gente não imaginava, a gente achou que era fã, né? Não é. É, a gente não imaginava que isso ia acontecer. É, agora tem que tomar mais cuidado, gente. A gente tem que... Eu acho que a gente tem que ir no médico. Porque, assim, a gente não sabe o que tinha aí, sabe? Pra, de repente, piorar os sintomas, é melhor ir no médico logo, que aí já fica medicado. Meu Deus, sabe o que eu tô pensando agora? Ah, não. Não vomita aqui, não. O Betinho. Ele deve ter assistido o vídeo da Caixa. Ai. E viu que a gente ficou rindo dele. Caraca. Porque tinha Nutella que tava comida. A gente acabou ficando tão nervoso na hora que a gente esqueceu de mostrar pra vocês o que tinha aí na Caixa. Então hoje a gente vai matar a primeira de vocês e a nossa também, né? Pois é. Espero que o Betinho não veja esse vídeo, porque vai que ele vê e acha que a gente tá adorando isso que ele tá fazendo. Se você tiver vendo, Betinho, para de assistir. Para! Para de assistir. Sai do canal. Gente. Gente, olha isso. Como é que a gente não viu isso? Eu acho que é pra você. Ela tava meio embrulhada também. Meu Deus, tem uma carta. Antes de ver, a gente tem que ver a carta. Cara, esse Mac, ele não desiste, né? Ele é duro. Não, ele tá falando que nunca vai desistir do nosso amor. É amor. Esse amor não existe. Não é nosso amor. É, só existe na cabeça dele. Só um antivagem da minha cabeça. Gente, tem uma Nutella aqui escrito, eu te amo. E é uma Nutella aberta. É uma Nutella que já foi consumida. Pô, não come isso não. Na moral, essa Mac com certeza enfiou a boca. Enfiou isso na boca e botou a faca aí dentro de novo. Que é a carinha dele. Não sei dele, é ele. Não deu nada. Não consigo meter. Acho que ele colocou alguma coisa aqui e tá subindo. Eu tô sentindo também. Olha o cheiro de mofo. Tem escrito, eu te amo aqui. Eu te amo aqui. Eu tava com medo. Meu Deus, gente. Caraca, será? Mano, eu tô... Sério, eu tô chocado, velho. Eu tô chocado de verdade. O que tem que fazer? Eu já tomei vários remédios. Eu só quero o clé. Então vamos pro hospital, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente vai tentar descobrir quem foi. E a gente volta com isso aqui. É muita maldade. Isso aqui não se faz com ninguém. É muito ruim. Manda chocolate sabotado. E você me leva a comer nada aberto que você não sabe de onde veio. Não faça isso. Foi um erro que a gente cometeu. É. A gente nunca mais veio fazer isso. É, tem que tomar cuidado, gente. Vamos no médico logo. Vem. Vem, prima. Vamos porque é melhor a gente já começar o tratamento logo. Vocês estão muito mal. Vem, irmão. Vem. Eu vou indo pro carro. Mas antes eu vou vomitar. Não, irmão. Que isso? Que isso? Meu Deus do céu. Prima, eu vou ligando o carro lá, tá? Vai, vai. Bota o chinelo também pra gente ir logo. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou levar as meninas ao hospital agora. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Melhores pra elas.